Hoje cedo, quando eu acolhi E não te vi Eu pensei em tanta coisa Tive medo, ah, como eu chorei Eu sofri em segredo Tudo isso hoje cedo Senhoras e senhores, Pete Saúl, vem Aê Aê É rima que cê quer Toma Duas, três Farta, mais farta Cada um de vocês Num abismo sem ponta De festa Ladainha minha alma funda É igual minha família em casa Sozinha Brinde frutas como o cafetão Coisas que afetam Sintonia como eu sonhei Tá aqui um dia é crise Trampo, ideologia Pauze é aqui Onde nós entendemos A Amy o Arias Hoje cedo, quando eu acolhi Eu vencei Eu vencei em tanta coisa Tive medo Ah, como eu chorei Eu sofri em segredo Tudo isso hoje cedo Vagabundo a trilha É um precipício Penso O melhor Eu quero salvar o mundo Pois Desisti da minha família Numa luta mais difícil A frustração vai ser menor A digna e o titó Só o pó vazio Como o que já é moda No século 21 Flex com voz sagaz gravada Contra vilões Que sangra quebrada Só que rap Furgói 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 Mais nada Me foi na gerais Duma cela trancada Eu lembrei do racional Reflexão Aí os próprios pretos Não tá nem aí com isso não É um clichê romântico Triste Vai perceber Vai ver Se matou E o paraíso não existe Eu que ainda sou MC Cadarrinha Boteigada do sul Ao norte Mas esvaziei Eu vou Trair Talibã Venos boy Bebê Dois meses Salário da minha irmã Renessis Avelãs Camarins Fãs Globais Mano Onde ele estava dez anos atrás Showbiz Como a regra diz Slack A sociedade vende Jesus Por que não ia vender rap O mundo vai se ocupar com seu cifrão Dizendo que a miséria é o que carecia de atenção Muito obrigado Ribeirão Preto Hoje cedo Quando eu acordei Quando eu acordei Eu não te vi Eu pensei Eu pensei em tanta coisa Ah, ah, ah Tive medo Ah, ah Como eu chorei Eu sofri Em segredo Que isso Hoje cedo Tem mais uma com nós assim Hoje cedo Quando eu acordei Que não te vi Eu pensei em tanta coisa Ah, ah Tive medo Ah, ah Eu sofri Em segredo Tudo isso Hoje cedo Hoje cedo Quando eu acordei Quando eu acordei Eu não te vi Eu pensei em tanta coisa Ah, ah Tive medo Ah, ah Como eu chorei Eu sofri Em segredo Tudo isso Hoje cedo Senhoras e senhores Muito barulho para pitch Muito obrigada Boa noite Sempre uma honra E um prazer inarrável A honra toda aqui